A chuva cai e o vento traz Lembranças do que um dia foi amor O que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar, a vida tem pressa e quer me levar Vai chegar, sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar No amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar E o que passou ficou pra trás Eu não vou mais sofrer assim de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar, a vida tem pressa e quer me levar Vai chegar, sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, num amor, num amor, num amor, num amor, num sorriso, um abraço, um desejo, de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia, viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, numa flor, num sorriso, um abraço, um desejo, de um beijo roubado Pra durar, pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Vai chegar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Amém.